Fala minha tropinha, tudo bem com vocês? Vamos pra mais um vídeo aí jogando aquela BR ranqueada junto com o Squad Deixe seu like e bora que bora Música 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 Cadê, cadê, cadê Cadê que deu? Imagina eu pedi meu namoro Como é que eu vou olhar pra lá agora? Pediu namoro no que? Pô, perdão a amizade, viu? Perdão a amizade, na moral, perdão a amizade Eu não perdi a amizade com a mamãe, meu garoto Eu pedi que ele namoro, só que ela não aceitou, cara Fala com você E a gente tomeu um fora, ela só falou não Minha mãe, vocês são feitão, hein? Pelo menos ela falou não com carinho pra mim, cara Eu não pedi ninguém namoro, nem sou iludido da vida Você estuda tudo junto? Não, né? Tudamos Os três juntos? Ah, infelizmente Não, né? Esses dois burros aí também Ah, eu pedi namoro, eu me sinto corajoso Ó, tem gente aqui comigo Lascou, tem dois Meu pai tem orgulho de mim O meu também Aham, seu pai nem deixe se namorar, menino Alguém me ajuda, me ajuda Ô gente, se alguém quiser me ajudar aí Morri por um bote Morri por um bote É porque eu não tenho troca-dique Senão eu colocava DGI no anjo Paralala Olha aqui eu troco Se alguém quiser ajudar o Plinio aqui Se você quiser me dar 300 diamantes, entendeu? Tá, mas por que que tem dois Por que que vocês estão em coração diferente? É porque eu e o Ria vem atrás dos moleques que matou-se É, eu aproveitei e fiquei aqui no coração Aqui onde você morreu Vamos ver quem vai salvar primeiro O Ria salvou Esse balão aqui, velho Cheio de coisa Que isso, cara É isso aí, rapaziada Vamos que vamos Mais uma partida aí Joga naquela BR É a guilda Só tem o Lua metido aí A ovelha negra Ah, eu já matei dois Tô ganhando ponto, né? Não Não, nada a ver Nada a ver, tio Nem sabe de nada, meu parceiro Tá certo ele, pô? Olha a boca, olha a boca Olha, você tem 100 moedas e eu te perdoe Eu tenho 100 aqui Baracone, baracone Por favor, cara Deixa eu ver aqui Não, velho Por favor Não, não, é meu É que tá dando 200 moedas e ganho 400 Ganho 600 Eu vou voar Bora, tropinha É os cria Ei, cadê o barracão? Eu tenho aqui, pô Já não tem, velho Ah, então deixa aqui Agora eu tenho a mira Eu quero que você acabou de me doar Olá, Felipe Olá, amigo Olá, amigo Tudo bem? Vem aqui, Plínio Oi Vem cá Vamos se matar, oito Eu tenho três gerações de armas aqui Olha ele Vem cá, vem cá Olha lá De verdade, eu sei que é isso não Toma Explodiu 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 Vamos pular de paraquedas Bora Olha ali embaixo Ali embaixo Ali embaixo Costa, costa, costa Ó, Plínio Tu vai ruxar nele? Ia ser melhor Não Não, vamos nele Vamos nele, velho Ele atirou em nós primeiro, pô Sacanagem Ai, cara Não conseguiu salvar Não, viada Que to falando Aliados aí Estão vivos Ah, agora Vem cá 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 Me reviveu com arma ainda Que coleguinha Amor Não, eu gastei Quatro Eu acho que o Plínio Ele vai morrer também Que é meu parceiro Vai morrer, Lua Ele tá rilando o kit Ele tá rilando o kit Ele tá pra cima agora Correu pra cima Boa, matou o cara que matou nós Se vingou Tem seis pessoas assistindo do Luan, cara O cara tá famoso Ei, Luan Tá famoso, Luan Vai, Luan Salva nós tudo, Luan Na lojinha, Luan Ah, Luan Olha lá Uh, eu vou salvar o primeiro Vem cá Vamos salvar o primeiro Que eu tô... Ela está só meio difícil aqui no lugar E você vai salvar? Claro Que eu sou o melhor coleguinha dele Ah, então... Então salva lá Você ali, pequeno Eu sou o melhor amigo de vocês Não vou salvar vocês no desafio solo É o que? É o que? Não dá, cara Eu tenho que morrer pra salvar o desafio solo Valeu Bem na hora que eu cheguei na loja Eu vi Bom, agora a gente vai fazer o bui Ah, que bom então Menos um Menos um boteco Menos um Menos um Menos um Menos um Oxe, eu não tô conseguindo Ouvi, olha lá Rig light Naruta Ai, sai desse gás Ai, como eu não acho a arma Cadê a arma? Ai, Chaves Ai, Chaves Que isso? Que isso? Ai, Chavinho Comigo Comigo Comigo, 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 comigo Comigo Tem cara minha atirando também Mano, parece que tem um Morre logo Felipe, vamos botar neles Ah, vamos Com que arma, louco? Vamos Não tem nem Eu não tenho nenhuma munição, cara Ah, você não tem arma 178 188 no gelo 188 Passei reto, fia da mãe. Não, pô. Minha estratégia era outra. Quem disse? Então. É, a vida é assim, né? Uns morrem, outros morrem. Ó, tela aí. Tela aí, rapaziada. As que eu vou fazer agora. Se liga. Então. Hum. Ai, se ele me dirigir, me abandonaram, né, cara. É um foda. Ai, se ele me dirigir, me abandonaram, né, cara. Ai, se ele me dirigir, me abandonaram, né, cara. Isso te lembra alguma coisa? O que? Ah, aqui, 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 ó. Ai, meu Deus. Essa piada foi meio pesada, hein. Isso te lembrou alguma coisa? Ah, bugou o emulador. Caralho. Eu quero ver, quero ver. Vai, Luan, só tem tu, velho. Tem que ser de capa, pelo menos, hein. É um V4. Pi. 4 V1 ou um V4? Eu acho que é, 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 nota de falecimento. Quase que é o V0. Mano, peraí. Que sense. Que sense. Tá difícil, viu? É o squad mais um, cara. Luan, pode só achar meu super bem. Nossa senhora, é um formigueiro. Vamos ver quantos pontos agora. Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver. 40 pontos, rapaziada. Tá bom, né, pô, pra quem carregou o time. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like de vocês aí. Deixa nos comentários o que você achou. E pra você que quer ter um canal de muito sucesso no YouTube, link na descrição. Falou, Trapinha. Tamo junto.